Quando a gente se une e defende a criação e instalação de escolas cívico-militares no Estado, não estamos defendendo apenas uma pauta de direita. Estamos colocando na pauta o que é direito, certo e urgente. Porque precisamos promover a cidadania, o respeito em ambiente escolar que promova o amor à pátria. Pense nisso. Eu sou o Tenente Coronel Zucco. Eu tenho lado, sou de direita e tenho compromisso. Trabalhar pelo que é direito.